Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. 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 se tornou quase tão comum, que é uma pressão alta, uma diabetes está quase se equiparando e eu acho que as pessoas têm que dar a mesma importância, porque as consequências de não tomar um remédio de diabetes, não tomar um remédio de pressão alta, podem ser graves ao mesmo ponto de não se procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Olha, Tereza, eu confesso a você, eu gostaria, eu quero, ainda vou ver isso. As pessoas terem, porque você ligar para os seus chefes, assim, olha, meu chefe, eu estou tendo uma crise de pânico, né, não estou, um ataque de pânico, eu não vou conseguir trabalhar hoje, né, eu não sei se ele vai conseguir assimilar isso e vai achar que o, é diferente eu falar, olha, eu estou tendo um problema cardíaco aqui, né, é complicado, as doenças psicológicas ainda existem muito preconceito, para você ter um dia de folga para tratar sobre isso, gente, é muito complicado, muito complicado. Ainda hoje, né? Ainda hoje. Há muitos mitos envolvidos em relação à doença psicológica, à terapia em si, né, porque tanto o psiquiatra tem essa resistência de chegar até o psiquiatra, também tem resistência de chegar ao psicólogo, e acho que uma das referências do transtorno do pânico é a questão do medo do medo, né, medo de sentir medo novamente. Medo do medo do medo do medo, é uma bola de neve, né? É esse novo ataque, né, porque é assustador. Gente, esse tema é muito extenso e a gente vai conversar muito mais sobre isso ainda, mas antes da gente ir para o grego, eu queria ouvir uma música. A Andressa vai cantar a música Enche-me do CD Mais de Ti, Senhor. Posso ser bem mais que sou, sei que posso superar, tudo que eu aprendi pra te adorar. Reservado já estou, vem me influenciar, ó Espírito de Deus, estabeleça o Teu lugar. Sopra em mim, há palavras que não caem, sopra em mim, frutos que não se desfaz. Ampliei em mim, a visão de adorador, quero te entregar o meu melhor, Senhor. Enche-me de Ti, dá-me os Teus ensinamentos, me dá santidade, faz de mim o adorado melhor. Enche-me de Ti, me leva a mim, meu mais além. Mais perto de Deus, o meu melhor, quero entregar. Posso ser bem mais que sou, sei que posso superar, tudo que eu aprendi pra te adorar. Reservado já estou, vem me influenciar, ó Espírito de Deus, estabeleça o Teu lugar. Sopra em mim, há palavras que não caem, sopra em mim, frutos que não se desfaz. Ampliei em mim, a visão de adorador, quero te entregar o meu melhor, Senhor. Enche-me de Ti, dá-me os Teus ensinamentos, me dá santidade, faz de mim o adorado melhor. Enche-me de Ti, me leva a mim, meu mais além. Mais perto de Deus, o meu melhor, quero entregar. Influente a mim, Influente a mim, Espírito de Deus, meu coração está sensível Teu. Influente a mim, Influente a mim, Espírito de Deus, meu coração está sensível Teu. Enche-me de Ti, dá-me os Teus ensinamentos, me dá santidade. Voltamos com o Espaço Feminino e agora nós estamos na cozinha com o meu amigo Sandro Porto. Seja muito bem-vindo. Obrigada. A nossa cozinha no Espaço Feminino e hoje nós vamos aprender a fazer crepe francês, dinapolitano e morango com chocolate, que delícia, hein? Um lanchinho agora à tarde, é muito difícil. Não, não, não é difícil não, tranquilo. Tranquilo. Receita facinho, não tem problema nenhum. Lembrando que eu vou já dizer o que a gente precisa para fazer esse crepe, mas se você não conseguir anotar algum ingrediente ou perder algum passo aí, não se preocupe, vai estar tudo lá no nosso site daqui a pouco, www.boasnovas.tv. Ou se você esperar mais um pouquinho, esse programa vai estar lá no nosso canal no YouTube, assim como outros programas do Espaço Feminino e qualquer outro programa da grande da Boas Novas. www.b.b.co.br youtube.com.br www.boasnovas.tv.com.br www.boasnovas.tv.com.br www.obasnovas.tv.com.br colher de chá de essência de baunilha. Pro recheio, a gente precisa quesmo de mussarela, presunto, tomate e orégano pro crepe de napolitano. E pro crepe doce, nós precisamos de chocolate ao leite ralado, morango e cobertura. Pode ser ao gosto, né? Pode ser ao gosto. Perfeito. Vamos começar com a mussarela. Isso aí já é a massa. Essa massa é difícil também ou não? Não, ela é tranquila. Aí, esses ingredientes, você bate tudo no liquidificador, deixa descansar por 30 minutos na geladeira e vem e faz aqui. Diferente da panqueca, que a panqueca ainda leva menos ingredientes. Aí você leva um pouquinho mais. Entendi. Aí vamos botar o pesantinho, esperar o queijo derreter. Eu vou ia perguntar, já que eu tô aqui eu vou encher ele de perguntas. Como é que tu faz pra esse negócio ficar virando assim a panela, pra ele ficar tão... Então, na verdade aqui, a gente quando eu tenho um bufê de festa, eu levo a minha crepeira. Aí a crepeira a gente tem um segredo do rodinho. Que aí espalha ali, faz o rodinho e vira, né? Aí sim, fica mais fácil, né gente? Aí funciona a coisa. Na frigideira também dá, né? Em casa, fazer... Tendo o rodinho, é resolvido. Tendo o rodinho, não tem problema nenhum. Na frigideira também não tem problema. Deixou o queijo derreter, já pode... Já montando ele. Não tem segredo nenhum. Cheira o que tá aqui, gente. Vocês não tão sentindo. Mas, se você fizer em casa, vocês viram simples, rápido, a gente prepara. Lembrando que os contatos do nosso amigo Sandro são todos aparecendo aí na sua tela. Se você gostaria de contratar aí pro seu evento. Disponível, né, Bambi? Sim. Disponível no Facebook, WhatsApp, estamos aí. E-mail, telefone. E-mail, telefone. Hum, olha isso aí, gente. Deixar ele bem douradinho, né? Bem douradinho. Olha. Dá licença. Vou pegar um pratinho. E aí vai do gosto, né, de cada um. Quanto deixar, mais ou menos. Quanto recheio. Quanto recheio, frango com catupiry, tem o que vocês quiserem. Então, manjericãozinho. Olha só. Dá uma bossa ainda. Um minutinho. Né? Agora vamos pro... O que que tem de diferente nesse no outro? A diferença, a massa é a mesma. O que muda é o achocolatado. Ah, adicionou um pouquinho de achocolatado. O chocolate é achocolatado, bate tudo junto e ele... Perfeito. E ele faz a... Só que você tem que ser rápido, porque o... Por causa do achocolatado, ele tem que ser rapidinho, porque... Se não, ele queima. Amarga, né? Isso é rapidinho. Chocolatado. Vamos lá. Chocolate ralado. Ao leite. Olha, gente. Não tem como errar, né? Não tem como errar. Isso aí é pra no final da tardezinha, em casa, dar uma festa. Dá, dá sim. Uma delícia. A cobertura. Olha, gente. Podia ser aberto, que já tava bonito. Sim, isso que eu ia falar agora. Pode comer até assim, que não tem mistério nenhum. Eu só preciso de um pratinho. Pratinho? Deixa comigo. Isso eu sei fazer. Pode ser? Isso vai ficar bonito. Vai destacar legal. Deixa eu dar uma colorida aí. Vou deixar com mais morango. O bacana é que é uma camada bem fininha mesmo de massa, então rende muito, né? Rende muito. E essa receita, ela rende uns de 20 a 25 crepes. Ixi. Ah, então é bastante. Um custo bem barato, né? Bem barato. Olha. Né? Aí, tá aí. Crepe napoletano. E o crepe sensação chocolate com morango. Uma tortura isso, gente. Vocês estão sentindo o cheiro aí? Eu não vou provar agora. Eu não sujei os dentes, porque ainda tem mais papo sobre síndrome do pânico. Mas não tem problema, porque o programa ainda não terminou. No final, eu volto. E falo pra vocês como ficou esse crepe. Vocês sentiram o cheiro, gente? Eu me surpreendi com a facilidade. É fácil de fazer, né? Mas volta. Não é o síndrome do pânico. Agora, nós terminamos o último bloco falando sobre conscientização, né? De que é uma doença, um transtorno, né? Melhor dizendo. Que deve ser considerado normal, como a gente vê um problema cardíaco, uma pressão alta, uma diabetes, mesmo não sendo ainda. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que de uns tempos pra cá, a gente está vendo muito mais transtornos psicológicos do que a gente via antes. Não sei se é impressão ou se as pessoas estão perdendo um pouco esse preconceito e por isso eles estão aparecendo mais. Mas como é que vocês avaliam isso? Eu acho que a psicologia está mais popular. Legal. Né? Então, eu acho que existe uma preocupação, como existe em outros países do mundo, que se evitar doenças psicológicas, as pessoas vão ficar menos doentes. Né? Então, eu acho que o Brasil já está começando já há algum tempo visualizando dessa maneira. Agora, eu acho importante, antes da gente seguir... A gente falar, a gente falou mais ou menos dos sintomas, né? Mas é importante a gente falar das causas. Talvez isso que você falou aí faz todo sentido. O que será que estamos vivendo com pessoas mais... Ansiosas. Com síndrome de pânico, transtornos desses de ansiedade, assim, né? São transtornos mentais, né? A questão é a seguinte, eu vivi isso como terapeuta já bem na década de 90, em que haviam muitos sequestros relâmpagos, né? Assaltos. Então, existe uma questão que pode... que é muito provável que vá, vamos dizer, estartar uma síndrome de pânico. Assalto, acidentes, então, algum tipo de violência que você possa sofrer no ambiente. Agora, a gente falar disso, né? Muitas pessoas vão ouvir isso nesse momento, assim, eu já fui assaltada, eu vi um assalto. Será que eu tenho, né? Isso aí dispara, né? É gatilho, Sara. É o gatilho dessa síndrome que vai ocasionar esse medo, né? Eu tenho outro paralelo que eu vejo também que isso vai muito se aproximar de pessoas que têm um alto nível de controle. E síndrome de pânico tira totalmente o teu controle. Você deixa de ser uma pessoa, vamos dizer, que consegue, enfim, levar sua vida tranquilamente, né? Trabalhar, tudo. De repente, você perde o controle das coisas, né? E vive num ambiente do medo, né? Tudo te gera medo, são fantasias catastróficas. Não adianta você falar, mas não vai acontecer nada, olha, tá tudo tranquilo, tem policial ali ou tá tudo... Não adianta. Porque o pensamento associado na síndrome do pânico é o medo de morrer, o medo de enlouquecer, o medo de perder o controle. Então, assim, tem de ser as pessoas mais controladoras, como a Tereza bem disse, e as pessoas mais ansiosas terem o transtorno do pânico, né? É uma coisa que pode ser hereditária, genética, assim, passando de geração, ou isso não determina, qualquer pessoa pode ter? Qualquer pessoa pode ter, a qualquer instante, você não sabe, você pode... Ninguém tá livre, né? Qualquer um pode ser a próxima vítima, né? Os fatores são múltiplos, né? Pode ser biológico, pode ser genético e pode ser psicossocial, que é o caso do que a gente, como psicólogo, pode falar um pouco melhor, né? Por nenhuma razão aparente, um medo descontrolado, né? Eu acho que a gente não pode deixar de considerar o tripé. E qual é o tripé? Espiritual, psicológico e biológico, né? Então, eu acho que a gente tem que estar em sintonia com todos eles, né? Então, a gente percebe que pessoas também que buscam de alguma maneira, tem que buscar um psiquiatra, pessoas com pânico, né? Acho que a Natasha deve saber disso também, elas quando marcam uma terapia, elas não conseguem ir no terapeuta, gente. O negócio é... Elas não conseguem. Procura... Elas marcam a hora, mas elas não conseguem. Eu não tô conseguindo sair de casa pra ir buscar o tratamento. Então, por isso que é importante, não adianta você só começar uma terapia. Você tem que começar com a medicação também, que vai controlar, deixar aquele nível razoável pra pessoa conseguir, pelo menos, ir buscar o tratamento, até voltar ao trabalho, enfim. Começar a ter uma vida normal. A síndrome do pânico é muito associada a agorafobia, que é o medo de estar no lugar público. Então, qual é o lugar público? É o mercado, é o cinema, é o shopping. Qualquer lugar que não é a sua casa, né? Qualquer lugar que não posso controlar, né? Enfim, então assim, não é um pré-requisito. Pode estar associado, pode não estar associado. Então, por isso que tem esse receio até de ir na terapia, de sair de casa, de pegar o carro, pegar o ônibus. Agora deve ser muito difícil, porque se não vai na terapia, porque não consegue sair de casa, mas precisa de uma medicação pra controlar e pra poder sair de casa. Mas como é que consulta pra pegar a medicação? É uma... Aí você, vamos imaginar, pessoas que estão ouvindo isso agora, com poder aquisitivo baixo, né? Porque fica se achando que isso é uma doença. Não, acontece. De rico, de pessoas que podem se dar ao luxo. E não é. A pessoa vai ter que pegar o ônibus pra trabalhar. Ela não vai poder ficar falando com o chefe o tempo todo, senão ela vai ter que pedir uma licença. Ônibus lotado. Tá bom. Né? Então ela vai ter, quer dizer, a agorofobia é um negócio muito sério. Qualquer espaço aberto, multidões, né? E aí a gente imagina o quanto que compromete, né? A qualidade de vida social, profissional, relacional, do sistema familiar. O quanto que mobiliza outras pessoas também, né? Era isso que eu ia falar, que eu acho que a família tem um papel muito importante. Porque se é uma doença que você, como a doutora estava falando, é uma doença que a pessoa, às vezes, ela se limita até pra sair de casa e ela não consegue, eu acho que a família aí tem que ter um papel de união muito forte, né? Tanto espiritual quanto quem não frequenta nenhuma religião, eu acho que é um papel que todo mundo tem que abraçar. E é uma coisa que se percebe quando a gente está ligado. Eu acho que a falta de atenção também, vocês que são psicólogas, também gera um pouco disso. Porque o ano passado eu enfrentei umas situações com a minha filha de sete anos, dessa forma com alguns amigos da escola. A falta de atenção das crianças da escola gerava com que a escola mandasse todo mundo para o psicólogo. Então, eu acho que é uma coisa assim, tudo bem, tem que tratar. Mas eu acho que parte de onde essa necessidade, às vezes? É isso que eu pergunto. Essa necessidade pode vir de casa? É um fator que passa despercebido, as pessoas não percebem? Porque quando aconteceu esse fato com a minha filha de sete anos, que ela estava sendo sofrendo várias... Estava sendo desconstruída na escola. E eu percebi imediatamente. Eu falei, opa, tem algo errado aí. E aí eu comecei a conversar com ela, falei assim, o que você precisa? Filha, conta para a mamãe. Então, ela conseguiu se abrir, conseguiu falar todos os detalhes, que eu falei, nossa, se eu passasse por isso, eu ia estar gritando. E ela, muito tímida e muito... Entraída, né? É, porque nós moramos um bom tempo na Suíça. Ela foi para lá com cinco meses. E aí ela teve uma outra educação. E a educação dela era resolver sozinha, porque lá eles têm uma criação muito independente. E ela não conseguia, de uma certa forma, se expressar, porque ela achava que ela podia resolver sozinha. E ela não podia. E quando ela deu os sintomas que ela estava sofrendo isso, foi assim, já explodindo. Mas eu já percebi logo o comportamento dela com a irmã, o comportamento de agir com os amigos. E ela sempre foi uma princesa, uma lady para conversar, muito educada, tem sete anos, parece uma adulta. É? E aí eu percebi isso. Então, eu acho que a família também tem um papel importante nisso, de ajudar. Não é? Vocês não acham? Quando você fala a questão da atenção, me vem logo um pisca alerta, a questão da informação. Eu acho que perpassa bastante aí a questão da falta de informação. Tanto da escola, tanto de alguns profissionais e tanto dos pais também. Então, assim, você teve esse alerta de poder ver que algo estava errado acontecendo com a sua filha. Então, assim, por que não procurar um especialista para te ajudar, para te dar esse suporte? Eu acho que é importante também, pensando aqui, estando na TV Boas Novas, comentar sobre isso. Eu acho que a busca a Deus, a igreja é importante, mas não pode se limitar só a isso, né? Porque às vezes tem pessoas que falam, não, eu acho que eu vou ser curada aqui. E você até pode, mas... Você pode, isso é uma parte, tá? Você está cuidando do seu lado espiritual. Isso é importante, sim. Já que eu falei que existe esse tripé. Mas você tem que procurar ajuda. Eu acho que pessoas religiosas, eu não vou limitar a religiões e a grupos religiosos, tem um pouco disso. Às vezes a gente acha que porque a gente serve a Deus ou algum outro Deus, a gente está imune a algumas coisas. E não, nós somos humanos, nós somos falhos, como qualquer outra pessoa. E a gente crê que Deus pode fazer sim, mas Deus diz que a gente também tem que fazer a nossa parte, né? E se existem hoje médicos e profissionais, porque Deus criou, Deus entendeu, capacitou, deu a inteligência e não estão ali à toa, não estão lá brincando de medicina, não estão lá para prejudicar. Claro que uma pessoa quando está com um transtorno desse, eu noto que pessoas com transtornos psicológicos, o primeiro problema é não acreditar que está, né? O problema está sempre nos outros e não na gente. Então, o primeiro problema é conseguir convencer essa pessoa que ela precisa de ajuda e levar. É isso mesmo ou eu estou falando besteira? É, mas eu vou falar uma coisa. A síndrome de pânico é um negócio tão violento, mas tão violento, pode atingir crianças, né? Às vezes um bullying pode levar a criança a ter um síndrome de pânico, né? Mas enfim, pode atingir pessoas de qualquer idade. E é uma coisa assim, como a gente já falou, é sofrida, a pessoa não consegue, você consegue imaginar, Tereza? Nossa. A pessoa não consegue sair de casa, né? Não consegue fazer as coisas básicas, né? E eu acho que hoje a gente vive um meio que isso pode ser muito alimentado. Você liga a televisão, olha, está acontecendo violência. Uma vida pela internet. A Tereza falou uma coisa importante, que tem pessoas que não conseguem sair de casa. Mas eu vejo situações de transtornos de pânico, a pessoa ainda consegue fazer alguma coisa no setor da vida dela, trabalhar, alguma coisa. Mas se você identifica, procura ajuda logo de imediato, não espera chegar a esse estágio de não conseguir fazer nada, não conseguir ir no mercado, não conseguir sair, né? Então assim, se você identificou aquela, aquele ataque de pânico, que é aquele medo inesperado, com todos aqueles sintomas, por que não procurar ajuda logo de começo? Porque esse estágio já mobilizou todo o âmbito da vida pessoal, profissional, relacional de uma pessoa, né? É uma batalha mental muito forte, né? Porque são, você não vai conseguir, vai acontecer isso. Eu acho importante frisar nesse momento, já que a gente está falando sobre procurar ajuda, é que quando a gente diz procurar ajuda, a gente diz que não é só a pessoa que está sofrendo que tem que procurar ajuda. A família que vai ter que lidar com essa pessoa. As pessoas que vão estar ao redor dela precisam procurar ajuda também sobre como agir, porque às vezes para a gente, ah, não quer sair de casa, isso é preguiça, isso é frescura, isso não, a pessoa tem que, se a pessoa quer vencer essa síndrome do pânico, ela tem que se expor mesmo, tem que ir, tem que fazer. E a gente tem que entender, às vezes, que não é isso. É porque a pessoa realmente não consegue, não é frescura, não é nada, é... Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não rola, é isso mesmo. Isso. Exatamente. Não sei, quem já viu alguém tendo um ataque diante de uma barata? Vamos falar barata que é uma coisa assim, né? Uma barata é bem comum, digamos assim, né? Uma baratinha. Aquele ataque de pânico que você olha e você acha que aquilo é ridículo, né? A mulher dá um escândalo, não sei o que, tá cardíaco, sai correndo, sai correndo. Uma síndrome de pânico são sintomas parecidos com aquele. A pessoa não consegue... Sempre, né? Tipo, o tempo todo. Exatamente. De tempos em tempos ela tem, como a gente já tinha mencionado aqui. Às vezes ela tem medo, uma vez ela teve, ela tem medo de ter de novo. Entende? Ela pode ter isso dentro de um metrô, dentro de um ônibus, no meio da rua, sozinha, desamparada. Eu acho outra coisa importante também a gente frisar, não tenha preconceito do remédio. Gente, a medicina, graças a Deus... Claro, nós psicólogos, a gente também não gosta de remédio, não. Eu gostaria muito que as pessoas não precisassem de remédio, mas a gente sabe que em casos graves existe uma química naquele organismo que precisa se estabilizar. Então, isso que você, no começo, perguntou, a gente não está na área da biologia, mas a gente sabe que existe neurotransmissores, enfim, toda uma questão orgânica ali em funcionamento. Então, os remédios hoje, você consegue começar a tomar remédio, depois, quando o médico fala assim, opa, vamos começar a tirar, consegue tirar sem prejuízo. Isso é importante. Quando o médico disser para tirar, não quando você achar que se sente melhor, não quando é, por favor, fala aí, né, que você está mais profissional. A pessoa diz assim, não, já estou bem, já estou conseguindo bem. Ou fala, não estou sentindo efeito nenhum, vou parar de tomar porque isso não está funcionando. Só que o remédio tem um tempo de fazer efeito no organismo, né? O efeito colateral vem no dia seguinte. Porém, o efeito para você sentir algo melhor, você precisa de uns 15 a 30 dias, dependendo do medicamento. Então, assim, às vezes antes dos 30 dias, você já quer interromper o medicamento. Você não vai saber se tem efeito ou não. Além de que esses medicamentos, eles são controlados por uma razão. Então, não é o tipo da coisa que a gente pode tirar bruscamente, parar de tomar. Existe todo um, eu não sei se é a palavra certa, mas eu diria um desmame aí que tem que se passar. Sim, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Gente, eu vi um dado, eu estava antes de entrar aqui no estúdio para gravar, eu estava olhando, eu olhei muito rápido, eu não sei se é certo e vocês podem de repente falar melhor ou não, mas eu li uma matéria dizendo que estima-se que 1% da população brasileira já tenha síndrome do pânico e até 5% pode relatar que já teve algum tipo de ataque de pânico. Esse dado é bem maior. Olha aí. É bem maior. É de 1,5% a 3% já tem o transtorno do pânico e de 3 a 5,6, se não me engano, teve o ataque de pânico, porque isso é diferente, né? Você ter um ataque no pânico não necessariamente você tem um transtorno do pânico. O ataque do pânico pode estar associado junto a uma fobia ou até mesmo pessoas normais terem esse ataque. Algum tipo de trauma por uma situação. Se a pessoa não tem uma fobia, algum tipo de medo. Pós-traumático ou alguma coisa do tipo. Então, isso é um ataque do pânico. Então, é diferente de um transtorno do pânico. Então, esse dado, você viu, já passou. Desatualizado já. Já passou. Você imagina 5,6% de pessoas que já teve um ataque. A gente acha que não. É muita gente. É muita gente. E eu, como eu falei, década de 90, eu peguei muitos clientes com sequestro relâmpago, que era muito comum aqui nessa cidade. E não deixa de existir, né? Não deixa de existir. Hoje, a violência só aumentou. Agora, eu gostaria de frisar mais uma coisa, quem está ouvindo também. E aí, é bom para alertar todas as pessoas. Drogas, as drogas podem, quer dizer, mais uma coisa, não é uma violência, mas uma droga pode desencadear uma síndrome de pânico. Gente, nós vamos para o break, mas já já a gente volta. Esse negócio de drogas, eu acho muito interessante para a gente falar também um pouquinho mais. E uma coisa me chamou a atenção e a gente vai voltar falando sobre isso também. Quando que a gente descobre a diferença entre um ataque de pânico e a partir de quando a gente já pode dizer, não, não é só mais um ataque de pânico e já virou um transtorno de pânico, uma síndrome do pânico. Segura aí que a gente já volta com mais Espaço Feminino. Estamos de volta com a Espaço Feminino, hoje falando sobre síndrome do pânico. Quase que não sai, pelo amor de Deus. Síndrome do pânico. E se você ligou a sua TV agora para conversar aqui comigo, eu tenho a Tereza Amorim, que é psicóloga, e a Natasha Menezes, também psicóloga. Ela também é terapeuta. Temos a cantora aqui, a Andressa, que está conversando também com a gente. E terminamos o último bloco falando sobre duas coisas. Um, como as drogas podem desencadear síndrome do pânico. E dois, a diferença entre um ataque de pânico e o transtorno do pânico. Vamos começar com as drogas, então. Tá, eu acho que as drogas não fazem bem, obviamente, né? Dá claro, né? Mas, às vezes, os jovens acham que coisas aparentemente inocentes não podem desencadear. Então, eu já ouvi alguns relatos de um dia, enfim, usou algum tipo de droga, estava num show, né? E daí começou, né? Uma síndrome do pânico, né? A partir dali, não conseguiu mais estar em multidão. Isso é muito comum a gente ouvir, né? Isso, porque aí eu acho que entra a questão organística mesmo, biológica, né? Você... Tocsica, né? Exato. Você entrou com uma substância dentro do organismo, desencadeou aí uma reação psicológica, né? E a partir daí, você começa a ter o tal transtorno de pânico, né? Álcool também, imagino que deve, né? Sim, com certeza. Com certeza. Tabaco, não? Olha, tabaco eu não conheço nada que vai dizer em relação a isso. Mais uma vez, Tereza. Elas são psicólogas e não médicas. Desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Quanto a... A outra pergunta que a gente deixou, você falou um pouco sobre como podemos ter só um ataque de pânico e esse ataque de pânico não necessariamente é o transtorno ou a síndrome do pânico. Um episódio não necessariamente vai diagnosticar uma síndrome de pânico, né? Quando então a gente pode desconfiar ou achar que esse ataque só está se tornando, pode ser já uma síndrome. Quando a gente fala do transtorno de pânico, a gente fala que é um medo intenso de modo recorrente e inesperado. Então, existem vários episódios, né? Que você já pode... O primeiro episódio você já tem que ficar meio alerta, né? Se puder procurar ajuda, melhor ainda. Mesmo porque é uma coisa realmente irreal, né? Fora da realidade, então... E aí, quando a gente fala do ataque do pânico, a Tereza até falou a questão dos físicos, Ataque cardíaco, sudorese, falta de ar e a questão do pensamento mesmo, né? O medo de morte. Quem nunca teve medo de morte? Medo de enlouquecer. Quem não tem? Medo de perder o controle. Então, isso pode acontecer. Você falou de um ataque, né? Uma vez eu vi uma entrevista de um psiquiatra que ele falou que o dito comum seria a pessoa ter dois ataques por ano. Que é algo normal. Eu já acho bastante até, porque, enfim... Eu não acho bastante não, acho até pouco. Mas, assim, a questão do ataque é essa diferença. O episódio, o ataque, não caracteriza o transtorno em si, né? O transtorno é uma doença que deve ser, sim, tratado. Você vê que a vida da pessoa fica limitada mesmo, né? Exatamente. Você tem um ataque de pânico, não é necessariamente sua vida limitada. Saiu ali do objeto fóbico, né? Você volta a tocar a vida. É outra pessoa de novo, né? Exatamente. E eu acho importante também, já que a gente está falando sobre a doença e o ataque, é a gente entender que bem acompanhado, bem cuidado, com as pessoas certas, não limita a vida em nada, né? Dá para se viver normalmente, dá para ser uma pessoa como qualquer outra. Enfim, eu acho até que bem tratado, muita gente nem deve saber, nem suspeitar que uma pessoa tenha um transtorno e ela está lá vivendo, é verdade? Eu acho que tem que ter o respeito seguinte, mesmo com o tratamento, existe um período de sofrimento. Sim, sim. E que pode voltar ou não, né? Isso, é um período de sofrimento que ela vai caminhar aquilo ali e ela no final vai ficar bem, né? E para a família é muito cansativo, eu acho que não é fácil não. Com certeza. Tem que ter muita paciência, né? Posso perguntar uma coisa que eu estou pensando aqui? A gente descobre que está, até para as pessoas que estão ouvindo, existem algum órgão do governo que ajuda essas pessoas que às vezes não podem pagar uma consulta, um psicólogo ou existe alguma? Importante isso, importante. Sabe por quê? Ou de procurar ajuda, né? É, porque eu moro por aqui e eu vejo assim, as profissionais aqui não têm um valor muito acessível para algumas pessoas. Sim, sim. Porque a gente sabe que a gente está vivendo um momento complicado no nosso Brasil. Sim, perfeito. E existe algum, vocês que são mais, para ajudar essas pessoas que não têm como pagar às vezes 200 reais de uma consulta, 300, existe um órgão? Porque nós precisamos ajudar. O posto de saúde, se você for um posto de saúde, vou dizer uma coisa, os médicos falam que quase que 40% do que eles atendem está ligado à doença psicológica e emocional. A pessoa chega com uma, ah, eu estou com dor aqui, doutor, né? Aquela história da doença dos nervos, aquela coisa toda. Então, assim, possivelmente esse médico vai te encaminhar para um psiquiatra, vai te dar algum tipo de medicação, ansiolítico, alguma coisa ali, paliativa, e vai te encaminhar. Claro que é tudo muito complicado, a gente sabe disso, hoje em dia também, psicólogo dentro de posto de saúde já aumentou, né? Então, a gente já está mais acessível buscar mais posto de saúde. Eles vão saber identificar, porque não tem causa, entendeu? Você percebe que é um quadro, é uma somatização muito grande, e se você for fazer toda a batalha, porque tem as pessoas que, não, vou fazer exame, devo estar com algum problema, e não tem nada. Normalmente chega num posto, né, para um clínico e fala que está com problema no coração, né? É, é. E aí, quando você faz o exame físico, você vê que não identifica. Aconteceu isso com uma amiga minha, e ela me ligou, finalzinho de dezembro, acho que novembro, dezembro, ela me ligou dizendo que estava passando muito mal. Que ela estava com uma dor no peito, que ela estava com uma dor no peito. Aí eu larguei tudo, peguei o carro, passei na casa dela, falei, vamos para o Samaritano. Aí fomos para o Samaritano, chegamos lá, o médico fez todos os exames, ela fez contraste, entrou naquela máquina horrorosa, fez tudo. Quando chegou, ele falou assim, a senhora tem alguma religião? Olha. Aí ela disse assim, sim, aí eu fiquei olhando sem entender nada. Ele disse assim, ele falou assim, a sua saúde está melhor que a minha. A senhora não tem nada, pode ir embora para casa, vai fazer uma oração, vai procurar alguma ajuda, porque ela não tinha nada. Ela estava com uma dor no peito, de ansiedade, sei lá, de pânico, não sei o que que tem. Acontece. E ela foi parar no hospital, olhei nele e disse assim, cara, tu me fez perder. Está aí o preconceito, né? Às vezes pode ter preconceito de melhorar, porque ele vê que não é na área dele, só não está tendo, entendeu? Isso aí, mas ela estava passando um momento, não, ela estava passando por um momento de ansiedade muito forte e que ele, sei lá, porque carga de água ele não disse isso, que eu acho que é muito importante saber, olha, vai procurar um psicólogo, uma ajuda. Porque tem aquela coisa do preconceito que você falou mesmo, psicólogo. Gente, eu acho uma coisa assim, a esposa do meu pastor, a Mona Lisa, ela está fazendo psicologia, eu admiro. Adorei o nome dela. É, Mona Lisa. Eu acho tão bonito, porque assim, a vida mudou, a gente não vive mais como na época da minha mãe, que tudo era saudável, que não tinha violência, que a gente andava a pé, a porta dormia, não é? A porta ficava aberta. Então as coisas mudaram, então as doenças, as coisas, as ansiedades, as coisas começaram a mudar, né? Às vezes você está na rua, você não sabe o que pode acontecer ali na frente. Então eu acho que assim, as doenças podem, o pânico, essas coisas, podem vir dessa situação, não podem? Sim. Você ficar com medo de sair de casa, porque a violência hoje aqui mesmo, no Brasil, a gente vê que os condomínios são construídos para as pessoas ficarem presas. Tem bar, tem churrascaria, tem não sei o quê. Isso ocasiona muitas coisas que a gente vê hoje, obesidade infantil, muitos assim, que na nossa época, por exemplo, não existia, isso não era possível. Uma criança de sete anos ir para um psicólogo porque ela está com um ataque da escola, alguma coisa, né? Mas acontece. Acontece. Até porque hoje em dia, pelo acesso de informação, acho que a cobrança em cima da criança e do adulto até também cresceu assim de maneira exponencial. Mas voltando ao síndrome do pânico, voltando ao nosso tema, a gente falou sobre onde procurar ajuda se não tem condições, né? Mas a gente sabe que em alguns casos não basta só ajuda e ir lá e consultar o psicólogo. Tem o medicamento, às vezes o medicamento é de uso contínuo por algum tempo que o médico vai determinar e não a gente. E alguns medicamentos não são baratos. Existe alguma coisa assim, alguma parceria, a rede pública oferece esse tipo de medicação e como ter acesso a ela por tanto tempo? É, talvez de novo estamos caindo numa pergunta que talvez a gente não possa... É, ou assim, com o contato de parceria com outros psiquiatros que trabalham numa rede pública, normalmente eles, o ideal, na clínica dele particular, ele passaria X remédio, mas na rede pública eles têm acesso a Y remédio, então ele passa um outro tipo de medicamento. Entende? Então assim, eles tentam facilitar da maneira que podem. É, o máximo possível. Mas com toda crise a gente não sabe nem como é que está nesse momento, nessa situação, mas o que é bem provável é que na própria rede pública esse medicamento estaria ali disponível para esse paciente, né? E aí tem toda uma burocracia de pegar esse medicamento, tem uma receita especial. Ah, esse medicamento, com certeza, um receituário, esse remédio não pode estar assim de qualquer forma. Exatamente, aí que é o problema, né? É quase um ataque de pânico para conseguir um remédio, né gente? Isso é uma coisa importante, engraçado, quando as pessoas estão melhorando, elas dizem que assim, eu já não estou tomando remédio, mas tem que estar na bolsa. Depois, em outro momento, tem que estar em casa. É o conforto, né? Né? E, enfim, mas... E outra coisa que eu me lembrei dessa máquina da ressonância, né? Ela gera muitas pessoas que dão episódio de pânico com essa máquina. Pois é, ela é uma que quando ela disse que ia tomar o contraste, ela ficou branca e eu ali, eu entrei até a porta, né? Porque depois você não pode entrar e várias pessoas que eu conheço. Várias pessoas. Várias pessoas que a gente vê, né? Que tem essa debilidade. Aquele mesmo medo do que vai que encontra alguma coisa, né? Vai que... Ou no lugar fechado mesmo, né? É o lugar fechado, é a história da morte. A batalha mental de uma pessoa com síndrome de pânico é muito violenta. A verdade é que a gente tem que entender que o nosso cérebro e nossa mente é muito mais complexo e muito mais profundo do que a gente possa imaginar, né? Tem gente que diz que a gente não usa, o quê? 10% da nossa capacidade. E o resto? O que que tá acontecendo lá? Aí você se alimenta com fantasias catastróficas, entendeu? O negócio vai dar errado, vai dar errado, vai dar ruim, vai dar ruim. E aí a possibilidade de dar ruim é enorme, que acaba dando ruim. De tanto que você procurou aquele lugar, entendeu? Tu faz dar ruim de algum jeito, né? Tipo, dá o seu jeito de achar o problema mesmo que ele não exista. É, a gente falou, procura ajuda, vai no médico, toma um remédio. Mas como é que é esse tratamento, assim? Como é que ele funciona passo a passo? Não é simplesmente eu vou uma vez no médico, eu tomo um remédio e tá resolvido, né? Não, não. Geralmente você tem que ir ao psiquiatra uma vez por mês e ao psicólogo você tá indo toda semana, né? Porra. Se puder tá o luxo de duas vezes, seria ótimo, mas enfim, você indo uma vez por semana no seu psicólogo e tomando a sua medicação direitinho, né? E se respeitando, que você não vai conseguir fazer tudo de uma vez só. É um passo, opa, ou eu já tô conseguindo ir até a padaria, eu já tô conseguindo voltar ao trabalho. Olha, tem gente que consegue fazer isso, consegue trabalhar a semana toda, mas aí fica em casa o final de semana inteiro. O ponto seguro é o trabalho quase. É, é. É sempre um diagnóstico diferenciado. Vocês são psicólogos, eu falei sobre aquele negócio de ter uma ajuda e uma orientação pro paciente e ter outra pra família. Sim. Como é que a família deve agir numa situação dessa? Eu sei, paciência, não sei o quê, mas deve ter coisas práticas que pode fazer, que pode até parecer pequenas, mas que pode aumentar o comporto de um paciente, alguma coisa assim? Acho assim, primeiro é identificar, tanto pro paciente quanto pra família, o que é o transtorno do pânico. Ele conseguir entender que não é uma frescura, que sim, é uma doença onde ele pode ser tratada, que os episódios dele podem acontecer daquela forma. Então, acho que essas orientações de informação, psicoeducação, como a gente chama, é fundamental, tanto pro paciente quanto pra família que tá se relacionando com ele. E aí, quando a Tereza fala a questão dele caminhando devagar e respeitando seu limite, isso é muito importante. Além disso, o paciente aprender a lidar com o ataque, com o próprio ataque. Pois é, como é que... O que é que eu posso fazer naquele momento? É exatamente isso a pergunta. Então, assim, a gente... Algum exercício, alguma coisa que possa ser... Não, porque eu tô imaginando, dependendo do lugar, desculpa, dependendo do lugar que você tá, tô dentro de um avião. Dependendo do ataque, dependendo de tudo. Dentro de um avião. Como é que vai ser? Vamos dizer assim, a tripulação tá sempre preparada, as pessoas com... Eu não sei se todo mundo sabe disso. Olha aí. Eles estão preparados, porque a qualquer momento alguém pode se levantar e ter um ataque de pânico ali e a tripulação tem que ter estrutura pra segurar aquilo ali. Assim, acho que a primeira técnica, assim, que eu indicaria e, enfim, sempre fazendo o uso de um profissional é a questão da respiração. Imaginei, é dizendo, os filmes, a gente vê muito, aquele saquinho de papel. Como a sensação é sempre no coração, tá cardíaca, falta de ar, palpitação e, enfim. Então, a respiração vai ajudar bastante. Normalmente, o paciente hiperventila, né? Se a gente ficar fazendo isso o tempo todo, a gente vai ficar com a sensação de desmaio, a gente vai ficar com o coração acelerado e é como se tivesse um transtorno do pânico, né? Então, a técnica de respiração facilita muito. Isso, e segura e solta pela boca, enfim. Legal, gente, esse break também já furrou. Foram mais de 15 minutos aí, só de bate-papo e apareceu 5 pra mim. Mas a gente vai pro break e já já volta com o nosso último bloco de espaço feminino. Voltamos, infelizmente, pra terminar o nosso espaço feminino. A gente volta pra terminar. E voltamos da cozinha, porque a gente vai experimentar esse crepe. Mas antes, eu queria que vocês, Tereza e Natasha, dessem aí um recado pra quem tá em casa, assistiu, se encaixou, fez um diagnóstico, acha que já sabe que tem síndrome do pânico. É, eu acho que o importante, assim, procura, a gente frisou muito isso, procura ajuda, né? Quer dizer, ninguém consegue sair desse tipo de transtorno sozinho. Você precisa ter uma equipe, precisa ter uma família do lado, mas precisa também de profissionais, de medicação, né? Faço das minhas palavras da Tereza, né? Porque tem que procurar ajuda o quanto antes, né? Tanto você, quanto a sua família, se você identifica que tem alguém passando por essa situação, por que não orientar, por que não ajudar e não facilitar? É, gente. E outra, o diagnóstico é bacana, mas não chega lá só porque você acha que você tem síndrome do pânico, não quer dizer que você tenha. e entenda que você é pessoa, você é gente, você é carne e osso e não é porque a gente é crente ou porque tem Deus ou porque tem fé em alguma coisa que a gente não está sujeito. A Bíblia mesmo diz, na vida Tereza, aflições, mas tem de bom ânimo e eu venci o mundo. Procura ajuda, faz a sua parte para Deus poder fazer a parte dela. Muito obrigada a vocês todos, Sandro, Andressa, Tereza, Natasha, foi muito especial esse programa e creio que a gente ajudou muita gente em casa, a gente termina com música, não vai me deixar do CD Mais de Ti, Senhor. Até o próximo Espaço Feminino. E aí Amém. Meu Deus, o que seria de mim? As provações que passei teriam me abatido. A minha fé eu provei quando tentaram roubar meus sonhos. Em cada luta eu sei que Deus estava comigo. Se a fornalha de ti eu tiver que atravessar, mesmo assim a outro Deus eu não vou adorar. Sei que em qualquer batalha Deus está comigo, Ele não me deixará. Ainda que em minhas mãos apenas estiver, uma pequena pedra usarei a minha fé. Sei que em qualquer batalha Deus está comigo, Ele não me deixará. Em meio a dor em grande prova Ele comigo está. Na minha frente da batalha contra o inferno, Ele é o general do grande elusão. Não vai me deixar, porque Ele é o fogo que consome. Tô na minha frente pra que eu avance, pra que eu receba a coroa da vitória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.